Bom pessoal, aqui vai uma dica para evitar que sua aveia apareça aqueles bichinhos depois de um tempo. Isso é muito comum em farinha, aveia, trigo, esse tipo de produto. Inclusive, conversando com uma pessoa na loja uma vez, uma vendedora me explicou que muitas vezes no meio da aveia já possui alguns ovos de insetos. Não sei se insetos é a palavra certa aqui, mas que depois de um tempo esses ovos acabam eclodindo e aí se transformam naquelas larvas, aqueles bichinhos que você vê dentro da aveia. Inclusive, nos outros tipos de cereal, farinha, também acontece isso. Então, o que eu costumo fazer? Assim que eu compro, eu consumo muita aveia, assim que eu compro, eu coloco essa aveia no forno por alguns minutos, porque assim acaba matando qualquer tipo de coisas indesejadas que possam depois comprometer o consumo desse produto. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, o que eu faço é despejar um pouco da aveia dentro do tabuleiro e levo no forno aqui até a temperatura, coloco na temperatura mais alta possível e deixo por aproximadamente uns 10 minutos. E aí, nesses 10 minutos, a cada 3 vezes eu venho aqui, aliás, umas 3 vezes durante esses 10 minutos, eu venho aqui e dou uma mexida, né, só para não acontecer de queimar o fundo e também para matar bem aqui, se tiver alguma coisa, né. Então, aqui, assim que termina esses 10 minutos, eu, novamente, eu passo, eu pego essa... Porque aqui não tem como eu virar tudo, né, então eu pego, coloco aqui num recipiente para esfriar, né, Depois que eu tiver feito o processo com toda a aveia, eu viro dentro de um pote, né, que fica bem fechado, e aí, depois que eu passei a fazer isso, nunca mais tive problemas. Então, fica aí a dica para quem quiser fazer.